E aí, gente, como é que vocês estão? Então, gente, hoje é um vídeo que eu irei testar óleo de coco da Scala, tá, gente? E eu quero ver qual o creme que vai reagir no meu cabelo. Gente, não tá escrito o cheiro que esse creme tem, tá? Gente, eu tô com uma lítica falando que não tá escrito, tá? Então vocês ignoram. Pera aí, tá, gente, que tá sujo aqui. Ó, esse creme custou R$7,95, tá, ó? Eu costumo pagar R$6 no creme da Scala, mas só que eu comprei lá em cima ali na venda da Cida aqui de Viçosa, então não precisa mais caro. Mas é isso, gente. Ele nutre e hidrata profundamente. Ele é de nutrição, para cabelo seco e danificado. Ação em 3 minutos. Gente, ele não é creme de pentear, tá? Ele é creme de hidratação, mas eu vou usar como creme de pentear porque eu quero, gente. E também, gente, que o cheiro desse creme é maravilhoso. Ó, eu usei um pouquinho para poder passar uma hidratação no meu cabelo, mas eu usei bem pouquinho. Eu comecei a usar, mas eu falei assim, hum, vou gravar. Eu ia usar como máscara de tratamento, mas eu falei assim, hum, vou sinalizar para o meu cabelo e vou gravar para o meu canal. Porque a gente precisa, né, gente, de criar conteúdo para vocês. É sobre isso. Mas, antes de tudo, deixa muito like, viu? Vocês não estão deixando o like no meu vídeo, gente? Eu fico muito triste com isso, tá? Se inscreva no canal que somos com 80 inscritos. Gente, falta 2 inscritos para 80, por favor, gente. Uma esbolinha por caridade. Compartilha esse vídeo porque eu não aguento mais ficar ansiosa. Por favor, gente, sério mesmo. Bora para o vídeo que eu já falei 2 minutos de vídeo falando já. Então, ó, eu vou começar. A consistência dele, gente, ó, ele é bem durinho, ó. Tá vendo? Ele é durinho, mas não é tão assim não, tá, gente? É como a maioria dos cremes da Scala, ó. O cheiro, gente, maravilhoso. O cheiro é perfeito, perfeito. Perfeito, 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 perfeito demais. Muito bom o cheiro. Gente, eu vou ficar ainda ali toda hora porque minhas coisas estão tudo aqui. Aí, gente, eu vou soltar aqui meu cabelo. Gente, ignorem isso, pelo amor de Deus. Meu cabelo tá dessa forma. Tá muito cheiroso. Gente, meu cabelo sem creme, ele é bem assim, tá? E é isso. Meu cabelo tá bem grande, gente. Gente, graças a Deus que eu não aguento mais cabelo curto. Ó, ó o tamanho desse cabelo, gente. Mas é isso, gente. Bora começar esse vídeo porque eu não quero que esse vídeo fique longo, tá? Eu vou começar dividindo aqui meu cabelo. Que você já sabe minha finalização, se você não sabe, vai lá ver meu vídeo aí, ó. Da minha finalização, tá? Eu vou deixar aí na tela final pra vocês poderem ver. Gente, como vocês podem perceber, dividindo meu cabelo... Gente, ignorem isso aqui, tá? Pelo amor de Deus, porque pra ficar bonito a gente precisa ficar feio primeiro. Então, ó. Meu cabelo tá assim. Vou pegar aqui, gente, ó, o creme. É uma bamba quantos sintais, né, meninas? Gente, aí... Vou passar aqui. Gente, vou ir passando o creme aqui no meu cabelo. Gente, tá ficando macio, tá? Gente, eu já penteei meu cabelo, tá? Fiz um tratamento dele de da Belly. Que eu gostei muito e acabou. Ai, gente. Muito triste, viu? Meu creminho... Minha máscara favorita acabou. Que é a da Belly. Que deixou meu cabelo muito macio. Mas é isso, gente, ó. Eu não passei muito creme, gente. Ficou branco. Mas eu não ligo, não. Porque depois sai. Aí eu vou dividir aqui meu cabelo... Pra gente finalizar ele, tá? Ó, gente. Vocês já sabem como eu finalizo meu cabelo, né? Eu uso uma escovinha de jacaré. Inclusive, tá suja de creme, porque minha mãe usou. Vou pentear o cabelo dela ontem. Ó, gente. Eu pentei um pouquinho. Meu cabelo já tá penteado, tá? Gente, a minha finalização... Eu tô começando a mudar ela de novo, tá? Porque eu sou tipo... Não sei, gente. Muda de finalização quase toda hora. Gente, meu cabelo aqui embaixo... Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Quem não tá querendo definir mais. Então eu vou fazer dedo liso aqui embaixo. Porque às vezes fica bem feio aqui embaixo, tá? Gente, por mais que não apareça, mas me incomoda. Então eu vou fazer dedo liso aqui embaixo. Vou fazer dedo liso aqui embaixo. E no resto eu vou fazer fitagem normal. Igual eu faço a minha finalização, tá, gente? Vocês já viram aí no canal. Se você não viu, corre pra ver. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Não sei o que tá acontecendo com ele. R$1,003. Não sei o que tá acontecendo com ele. Amém I'm not a girl, there used to be sometimes I'm more than worse, I'm the only one I once was I don't believe in the love, hey, hey It's for when something I got it, hey, hey But baby, I don't need you, love me, hey, hey Cause you love fucking my boy Was I real, was I real with you, boy Real, was I real with you, boy You won't give me too much chances I don't care if I am facing brighter Yeah, yeah, oh boy I'm telling you bye, I'm telling you bye, yeah Yeah, oh boy I'm telling you goodbye, I'm telling you bye, yeah Gente, terminei de finalizar todo o meu cabelo, tá? E tá dessa forma, gente Gente, essa parte aqui do meu cabelo, não sei o que tá acontecendo com ela Que ela não tá querendo cachear direito Não sei porquê, tá? Mas ó, tá vendo? Esse lado tá cacheado Esse aqui não tá ficando, não sei porquê, gente Mas é isso Pera aí, gente Ai, gente, dá um nervoso, cabelo molhado na cara Não dá um pouquinho de gonia Porque olha como é que ficou toda branca, mas é isso Se vocês quiserem ver o resultado, gente Assista o vídeo até o final, tá, querida? Gente, mas Até agora eu tô gostando, tá, gente? Porque meu cabelo tá bem definido Bem cheiroso, gente O cheiro tá maravilhoso Um cheiro tão forte Um cheiro perfeito de coco E é isso, gente Vocês aí vão Ficam aí com o final Deixa muito like Me segue no Instagram E é isso E é isso, gente Bora lá pro resultado desse cabelo Então, gente Esse foi o resultado do meu cabelo Eu espero muito que vocês tenham gostado Já eu amei Eu amei, gente Ficou maravilhoso Sem contar o cheiro, gente Que o cheiro tá perfeito, tá E sim Super usaria esse creme de novo, tá Ignore toda essa zoeirada Porque quando eu não tava gravando Eu não tava com zoeira Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu teste outro creme aqui no canal Comenta aqui embaixo, tá Mas é isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau